E aí galera, beleza de nota com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui, o que está acontecendo? Bom, antes da gente começar aqui a nossa sobrevivência, o negócio é o seguinte Galera, você tá acompanhando o meu novo canal, aonde eu posto vídeos de finais de jogos Eu postei recentemente aí o clássico God of War, o primeiro tá, o HD lá do Playstation 2, né, a versão de Playstation 3 Já tô pra zerar o God 2, vou postar no canal também E tem outros vídeos lá, o canal tá começando agora, então é muito importante que você vá lá Já viu o final, comenta alguma coisa, dá uma curtidinha, compartilha, se inscreve no canal Fico esperando talvez um vídeo específico, ou dar dicas pra um jogo que você gostaria que eu postasse o final E é isso galera, não vou postar gameplay inteiro, porque acho que no Youtube tem muito canal assim E a galera não acompanha muito o Instagram de Realidade Mas enfim, meu Instagram tá na descrição, segue aí, beleza? E se inscreve no canal, comenta alguma coisa nesse vídeo, curte, compartilha Se você não gostar do vídeo, depois você tira o like, pode botar deslike Eu tô aqui com o Michael, moleque E a gente tá num lugar esse aqui Não sabemos o que aconteceu Tem um carro ali batido Caraca, levanta Michael Bom galera, levantamos aqui, ó, o Michael não tá muito bem não, cara, ó O que houve, cara? Nossa Caraca, velho, o que que houve? Tô vendo muito Sabe quando você precisa, tá a luz apagada, sabe quando você precisa de atendimento, é? O cara não quer te atender, você fica nervoso, já viu aqueles caras lá, louco? No hospital? Atender sim, não sei o que Opa, tem um, tem um, tem uma pessoa ali Oh, ei É uma mulher? O que que houve? Opa, tem outro cara ali também, galera Meu Deus, corre, corre Ih, estão descontrolados, meu Deus Pula Eu tô meio ruim Corre, 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 corre O que que esse cara quer, velho? Meu Jesus Caraca, o Michael tá meio ruim, velho O que que era aquilo, velho? O que que era aquilo? Pô, será que tem alguma coisa nesse carro, mano? Uma arma? Não sei, cara O cara tá alterado, velho Vamos ver, vamos entrar aqui no carro, galera Pra ver se tá funcionando Olha aqui Ó, tá funcionando Olhando aqui no porta-luva Pera aí Desce, 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 desce Ah, tinha uma pistola Tinha uma pistola Vamos ver o que que aquele cara quer, velho Aquele cara quer Mano, o Michael tá meio ruim, galera Olha lá, olha lá Tá meio troncho Não tô lembrando Tá lembrado de nada Aparecendo o... O... O Rick Ali o cara ali, o cara ali O que que foi, cara? O que você quer? Você tá bem agora? Achei alguma coisa troll aqui, mano Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Quem são vocês? Ih, caramba, tão bêbado Sai, sai, sai Sai daqui, sai daqui O que que houve, mano? O que que houve? Tem alguma coisa aqui? Mano, em minha família O que que houve? Caraca, tá chovendo muito O que que aconteceu com a cidade, velho Lula apagada Se aquele carro tiver funcionando A gente vai embora com ele Ah, não Cara, o jeito vai ser pegar Aquele outro lá, mano Que tá dentro do hospital Caraca, mano O que que houve? O que que aconteceu aqui, galera? Marco no hospital Ainda tá meio mal, ó Essas pessoas aí, ó Estranhas Eu vou pegar aquele carro Eu vou embora, mano Vou pegar aquele carro Eu vou embora Precisando de uma roupa, mano Será que eu encontro Alguma loja de roupa? Cara, eu não sei Que que esses caras, mano Já, já Dura o que eu passo Deixa eu ver Ei, ei Você tá bem? Ei Vim me atacar, mano Pera aí Vamos ter que pegar Aquele carro, galera Porque ele não tá funcionando Nossa, tem um loucão Tem um loucão Tem um loucão Ai, ai Corre, corre Meu Deus Nossa, quase tomei, velho Quase tomei, mano Quase tomei Bom, galera É o seguinte Eu vou pegar aquele carro Lá O duro que ele bateu Ali Nossa, mano Olha a altura Disse aqui, velho Tá funcionando E agora E agora, mano E agora Vai dar rua Isso aqui, velho Meu Deus Já lasquei o carro todo Vamos tentar pegar Vamos tentar pegar Uma chave Tá bom Pelo menos tá funcionando Vamos tentar achar Uma loja de roupa Caraca O que que houve, velho Na cidade? Olha aí Mano A cidade tá Tá morta Infestada, velho Zumbis Aqui Aqui é uma loja de roupa Duro que eu vou ter que colocar Esse carro aqui, mano Pra não entrar, né Vamos tomar uma roupa aqui Que a gente tava no hospital Também tá fechado Meu Deus E agora Aonde, 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 aonde Ih, caramba Entra, entra Meu Deus Sai, 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 sai O cara ficou Ficado na porta Meu Deus do céu Aquela área amarela ali Tô quase saindo da cidade, mano O que que é isso aqui? Nossa, tem uma luz vermelha Vamos ver se ajuda Opa Zona hostil O que que tem aqui? Eita, eita Meu Deus Sai, 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 sai Caraca, velho Vambora, mano Opa, opa Não atirou É amigo, é amigo Ei, gente Ei, ei, ei Vamos comigo, vamos comigo Ó, dá pra recrutar Dá pra recrutar Dá pra recrutar Peraí, peraí Deixa eu te recrutar Aí Recrutando uma galera, galera Mata, mata, mata Passa Esse aqui Aí, mais um, mais um Mata, mata, mata É amigo, é amigo, é amigo Não é hostil, não Entra no carro, gente Vambora, vamos sair daqui Vamos sair daqui Tá perigoso Boa, boa, boa Ih, caramba É hispano Vambora, vambora, galera Ó, parece que tem mais um Mais uns amigos ali Ó Tão atirando na gente Mata, mata Tem um Gente hostil também, velho Tá ficando de dia Peraí, será que tem arma? Vamos pegar arma Galera, eles falaram aqui que tem Que viram próximo do mar É um barco Pra ir embora, mano Pra sair da cidade Que a cidade tá muito perigosa É zumbi É exército Milícia Sei lá o que que era aquilo Vamos limpar essa área aqui Vamos tentar ir lá Pra ver o que que era Vambora, gente Vambora Ramei uns amiguinhos aqui Ramei uns amiguinhos Entra aí, entra aí Vamos ver se essa informação É real ou não Ou que não tem ninguém Nas ruas Pelo menos as rodovias Não tô fechada É pra lá, é pra lá Ai Peraí, peraí, peraí É aqui? Não, não é, não é, não é Pra cá, pra cá Nossa, mano Galera, carro Eita Meu Deus Não Não, não Caraca Nossa, o carro tá funcionando Nossa, véi Que merda que eu fiz Vem, 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 gente Nossa, tô sangrando, mano Vamos ver se essa informação é real Eu não sei o que que era Aqueles caras, não Tava bem azul, vermelho Será que aquele carro tá funcionando? Vamos ver É não, mano É não, não é É caveirinha Caveirinha, galera Ah, tá funcionando Isso aqui, certeza O cara tem que tá funcionando Ah, meu Deus do céu Vambora Ah, encontrei zumbi aqui Nossa, mano Era aquilo ali que eles estavam falando? Que era um barco? É um submarino Caraca É um submarino, véi Será que a gente consegue fugir nele? E se tiver Ele lotado de zumbi dentro? Ah, aqui na água Eles não estão não, mano Vai ser oportunidade, galera Da gente ir embora, mano Eu só fiquei encasquetado com aqueles caras lá Ah, não tem ninguém na praia E eu não sei onde foi parar o sobrevivente Caraca, olha o tamanho dele, véi Vambora Vamos entrar aqui Eu acho que eu vou lá Mas eu quero Eu quero ver quem são aqueles caras Aqueles caras Ali na câmera ali, ó O cara veio atrás de mim Ali, 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 ó Sobrevivente Vambora Achei o submarino que vocês falaram Era verdade É por aqui, ô Cara de concha Vem cá Era verdade Era verdade Não era barco, não É um submarino A gente pode ir embora Sobe aí, sobe aí Tem uns caras ali, galera Olha lá, ó Eles vão atravessar, mano Vamos ver o que esses caras querem Ah, eu peguei uma Ah, eu peguei a arma lá, ó No Do Olha lá, olha lá Tá vendo, ó Quem são esses caras, mano? Ei, irmão É o seguinte, vai Vambora Eu não sei onde tá os outros Vambora, irmão Vambora Vamos pegar aquele Aquele Submarino Aproveitar que aqui não tem zumbi Bora Agora eu não sei Como é que pilota um Submarino, mano Eu não sei Fuguinho de praia aqui, ó Sobe aí Boa Entra aí Só sobrou esse, velho Os outros eu não sei Onde foi o Paranão Vamos lá Será que esse cara vai nadar comigo? Nossa, mano É gigantesco Entramos, galera Olha o pessoal aí, ó Comigo aí, ó Conseguimos salvar Conseguimos salvar Dois Ou três Então salvo, mano Ué O que houve? Por isso que eu tenho tiro, cara Será que tem gente aqui dentro? Vamos olhar Vamos olhar Vamos olhar Ah, cara Será que tem comida? Cozinha Que povo Tá vazio, velho Aí, galera Conseguimos Entrar no Submarino, mano Não tô nem acreditando Vamos tentar arrumar Uma cama aqui, cara Que eu tô Tô mal, velho Onde é Lugar de dormir aqui? Opa É aqui, ó Então é isso, galera Conseguimos Eu vou dar uma descansada aqui, mano Porque O bagulho foi tenso, mano Mas é isso, galera Mais um vídeo de sobrevivência Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Por assistir Até uma próxima E fui!